. 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 Pra ver quantos caras tem aí É um só Dá pra você pegar ele por aí Ó, caiu a nossa caixa lá A gente pode pegar as nossas coisas e ir na caixa Pra pegar o Ghost Aqui tem um cara aqui, tem um cara aqui É eu que levo o tiro Calma, ó, o cara tá aqui atrás, Igor Atrás, Igor Vai trair Derrubei um, derrubei um, derrubei um Boa Caraca, o cara tá voando ali, menor É três, é três, é três É assim, todo Peguei um aqui, peguei um aqui, peguei um aqui, peguei um aqui, te vinguei Ixi, almei a seringa sem querer via É um zumbi, um zumbi ali Não, 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 ele tá ali, ó, tá atirando, ó Não, tem um zumbi também Valeu, falou É, apertou a nele pra recarregar Na direita, Jus, passou, passou, Jus Eu vou bugar o bicho do cara Chupa, Jus Eita Tá rocket aqui, Igor? Oi? Você que tá com o lança-foguete aqui? Não, eu tô de metralhadora e fuzil Cachou a rocket Soldado inimigo a caminho Toma Ah, que noido, o cara deve estar chugando, mano Oh, Zé Moitinha do caralho Ele tá na esquerda, ele tá na esquerda, meio Tá 500 conto Ai, tá vindo bala de lá Esquece Fica na pedra, chega na pedra Tá indo, tá indo, tá indo Tá 500 conto Tá 500 conto esse negócio Tá aqui, tá aqui Vou botar em cima Quer esperar aí, viu, não? Ah, foi, foi Pegar, Jus Pegar, Jus Cuida aí, Jus Corri, Jus Aonde? Aqui embaixo Aqui embaixo Boa, cara Salveu Não se preocupa Vai da terra O que você fez essa bruta na minha cara, porra? Ai Tá vindo Meu Deus Meu Deus Não me deu Vai da terra Caiu pra dedo Comprou a Carreção Ver onde? Aonde? Marca Criador Aviso Corri minha atração Derrubei, derrubei, derrubei! Derrubei outro! Se fudeu! O cara voando lá, moleque! É, o cara voando lá! Veja o movimento! Contato! E tem mais um lá atrás lá! Inimigo! Dei dano! Voltado! Corre no gás, derrubei! Boa! Tô voltando agora, hein! Derrubei! Eles já eram! Tem outro comigo? Peguei! Cheguei indo por aqui! Aí! O cara aí! Tomei um susto! Tomei um susto! Tomei um susto! Movimentação! Contrato de grifão pronto! Esquece! Algo passado! Nossa, levou ele! Tomei um susto! Tomei! Tomei! Revive aqui! Revive! Lançada! Aguenta a dor! Tá tudo bem! Bora aí! Utilmente uma espada! Uhul! Tá onde passa a gente? Tomei! Tomei um susto! Tomei um susto! Tomei um susto! Eu não tenho a gente quiide! Tomei um susto! Tomei um susto! Aaaah! Tem outra ali e outra ligada! Pega o suicide no carro com a granada. Pega o suicídio no carro com a granada. Pega o inimigo. Vamos. Tá tudo bem, tô contigo. É muito bom. Merda. Tomei, tomei. Tomei do cara lá de trás. Tem dois? Tem. Próximo objetivo localizado. Derrouvei de novo. Matei um. Tem outro. Tá aí Igor, tá aí Igor. Tô com você porra. Caraca. Tem um corpo aqui mano. Não atirem. Amigo. Amigo. Não atirem. Amigo. Deu um socão nele aqui moleque. Tomei. Tem aqui atrás ó. Deu uma porrada no cara. Dá-lhe uma. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Pula, pula, pula. Ah, vamo lá. Pula, pulaTHOES. Pula. Fissa nada. Fim seguro. Tem um aqui. V amar, Sois aí Igor! Ficarei do teu lado Igor. Caraca mano Que porra é uma cabra Deus me livre Caraca estão rindo Sai fora Coro helicóptero Meu deus do céu mano Meu deus do céu mano Olha isso velho Nossa até que ele paria essa porra